Por volta das 4 horas de hoje, o SAMU, Corpo de Bombeiros e Polícia Militar se deslocaram até a Rua Moraes Souza, número 50, no bairro rodoviário para atender uma ocorrência no mínimo inusitada É que um ladrão estava preso debaixo de um ônibus desativado Nós pegamos aqui a informação com pessoas que também estavam assistindo o ocorrido, é que esse cidadão é um cabeleireiro profissional e por causa da droga ele já perdeu a família e chegando até esse ponto de fazer pequenos furtos para sobreviver O homem, identificado por Luciano Silva Alves, 31 anos estava deitado embaixo do ônibus furtando peças quando o veículo que estava apoiado em pedaços de madeira se desprendeu e caiu sobre seu corpo A gente conseguiu tirá-lo com vida em um breve espaço de tempo A Javista, onde ele ficou, foi difícil acesso embaixo de um ônibus sendo comprimido pela suspensão do veículo Segundo as informações, ele entrou para roubar e tirando as peças do ônibus, ele veio a cair por sobre ele A polícia militar prendeu ainda no local dois compassas de Luciano que também estavam furtando peças de ônibus Antônio Carlos Carvalho Almeida, de 30 anos e Francisco José da Silva Alves, 32 anos Vocês andavam na companhia desse rapaz que estava debaixo Como é que foi isso aí? Pode falar Vê sua versão aí, sua defesa aí, como é que foi? E você? O que ele está sendo para eles? Você conhece aquele rapaz? Luciano ficou ferido e foi removido pelo SAMU para o Hospital Estadual de Seu Arco Verde